Se tu te recusares, quem paga é a Dona Fátima. O que é uma pena, porque tu é uma senhora simpática. Tu não te atrevas a fazer mal à minha mãe. Tu queres que ela vá desta para melhor? Tu não tens nada a ver com onde a minha mãe foi ou deixou de ir. Eu já sei que eles foram para o norte, mas não me interessa ir atrás. Sabes porquê? Porque eu tenho-te a ti para substituir o teu irmão. E de certeza que há aqui muita gente que tu não queres ver magoada. Estou-me a lembrar assim de repente das criancinhas, o pretinho da cadeira de rodas... Não precisas dizer mais. Eu não vou deixar que tu faças mal a mais ninguém. Hoje és tu. Bom dia. Estamos bem dispostos? Com a tua presença, é claro que não. Por favor. Eu não quero estragar o bom amor matinal de uma boneca como tu. O que é que vieres aqui a fazer? Eu não estou sozinha. O namorado está? Está o António. Por isso, se tens alguma coisa para dizer, é melhor ficar por outra altura. O António. Esse chato que gosta de empatar negócios. É melhor falarmos mais logo. Não, falamos agora. Eu sou rápido. Agora não há jeito. Tenho de sair para o mar. Sais para o mar depois? O António vai estranhar o meu atraso. Inventas uma desculpa. Tu foste tão boa atriz da última vez que agora também hás de ser. Agora não pode ser. Quem dita as regras não és tu. Tu fazes o que eu mando quando eu mando. E eu estou a dizer que é agora. Está bem, eu vou. Estás a ver? Não custa nada. Gosto muito mais de ir quando falas assim. Encontramos-nos no Porto daqui a pouco. Tanta pressa, tanta pressa e não tive que ficar a tua espera. Aqui tens o material. E é muito? Isso não é da tua conta. Só tens de levar o produto. Um dia ainda vou pagar por isto. Como já te disse antes, isso não é comigo. Tanta pressa.